Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do Estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros. Além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no Estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, polericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. O Caminhos do Agro São Paulo. Essa é a quinta edição, a gente tem feito esse trabalho ao longo das últimas semanas e tem se mostrado muito interessante, para que a gente conheça um pouco de São Paulo, um pouco de São Paulo dentro do agro. Hoje nós vamos falar de café. Café é um produto nacional, um produto genuinamente brasileiro, construiu muito do que a gente tem hoje, dessa potência que é o agro de São Paulo, dessa potência que é São Paulo na área industrial e na área de tecnologia. Tudo o café, de uma maneira ou de outra, ajudou a contribuir para o nosso crescimento. Hoje nós vamos conversar aqui com três grandes especialistas do café. Um, o Diego Egídio, que conhece tudo de tecnologia no que tange a parte de insumos para a produção de café. Ou seja, para o café ter grande produtividade, para o café ter muita qualidade, você precisa tratar bem o cafezal. O Diego sabe como isso se faz. O Diego Egídio trabalha na área de marketing da Singenta e vai nos mostrar aqui o que tem de mais novo, de mais arrojado nesse segmento. Depois tem o José Naves, que é um expert aí na parte de qualidade de café. Ele tem feito esse trabalho pela NUCOF e tem trabalhado muito tempo. E como ele acabou de falar para mim aqui antes de começarmos essa conversa, café você aprende todo dia e qualidade você consegue absorver ele na bebida. Então, o José Naves vai nos contar aqui o que tem de mais avançado em termos de qualidade de café. E o meu grande amigo Batata, meu companheiro de conselho da Bolsa de Mercadorias e Valores aqui de São Paulo, a B3, na Câmara de Comodities, o Batata conhece tudo de mercado, sabe? Quando o preço vai cair, quando o preço vai subir e quando a gente deve vender e quando a gente deve comprar. Então, o Luiz Eduardo de Paula, que é o Batata, um grande amigo e sócio da GACOM, vai nos dar aqui a honra de comentar sobre o mercado de café e o que a gente deve esperar daqui para frente. Bom, vamos começar então com o Diego. Diego, muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Caminhos do Agro de São Paulo. E a bebida, o café é bebido em 98% dos lares brasileiros e, certamente, em muitos lugares, em muitos lares do mundo. Eu estive na China nos últimos três anos, todos os anos, e posso te dizer que também conquistamos o mercado chinês. Hoje, na China, existem mais lojas da Starbucks do que tem nos Estados Unidos. Ou seja, também o mercado chinês está sendo conquistado pelo café. E o café brasileiro, sem dúvida alguma, é o que tem de melhor no mundo. Diego, como é que está a produção do café? Ou seja, como é que está a tecnologia por trás dessa planta que é sensacional e que tem sido histórica no nosso estado? Primeiramente, secretário, para nós, assim, gente, aqui é uma honra estar novamente participando desse projeto belíssimo da secretaria. E para nós é sempre uma oportunidade poder estar falando de um tema tão gostoso, né, Batata? Falar de café é um tema que nos dá muita alegria, porque, como o senhor mesmo mencionou, faz parte da nossa história e está no nosso dia a dia. Então, é muito fácil falar. E trazer tecnologia também é algo interessante, porque nós, brasileiros, temos o orgulho de ser, além de grandes produtores, né? Perdemos o Diego aí, deu uma falhada. Vamos voltar aqui, então, ou seja, dando um pouco mais de história, enquanto o Diego não volta aqui. Ou seja, nós, na safra de 2019, 2020, de café no estado de São Paulo, nós atingimos uma marca histórica, né? Foram 370 mil toneladas colhidas, cerca de 6 milhões de sacas de 60 quilos. Isso representa um aumento de 40% de um ano para o outro. Eu ia perguntar aqui para o Diego exatamente como é que a gente teve esse incremento, quanto da tecnologia nos ajudou a conseguir aí esse aumento de produção. Não sei se nós já temos ele de volta aqui, se não, passamos aí para, talvez, o Batata nos responder essa pergunta, se não tiver. Boa tarde, é uma satisfação estar participando pela primeira vez desse evento. Acho que vamos gratular aí o governo do estado de São Paulo, que está... O café começou aqui, né? O pessoal fala no começo que era café com leite, que era o café, era o paulista. Depois o mineiro aprendeu e desenvolveu. Mas antes ele foi lá para o Paraná também, deixar a marca dele. E hoje, Minas Gerais, praticamente, é a que domina tudo. Acho que Minas Gerais produz praticamente 45 milhões de sacas por aí. É café para caramba. Mas tem tomador no mundo inteiro. A alta modiana, né, Batata? É, a alta modiana hoje, né? Mas eu nasci numa cidade chamada Tanabira Interior, que lá tinha café também. Hoje não, hoje virou laranja, virou fruta. Mas o café era geral. Café era geral. Mas o que eu quero dizer, você está dizendo de 6 milhões de sacas para o estado de São Paulo? A capacidade do estado de São Paulo é em torno de 7, 8 milhões de sacas. Região de alta modiana, franca ali. Eu tenho um grupo de produtores, importadores e exportadores, que a gente faz o rali de safra todo janeiro e fevereiro. Onde entram as cooperativas de grande porte, como a Corpo Pé, alguns corretores renomados internacionais. Da Bolsa, até concorrentes meus aqui da Bolsa estão lá juntos. E a gente faz um roteiro. A gente passa por vários locais de São Paulo, que é lógico, não pode deixar de passar pela Modiana. E também Minas Gerais, Cerrado. E a gente vai passando no mesmo lugar. E café é impressionante. Você fica assustado ao profissionalismo que atingiu isso. Então, você pega, por exemplo, a resposta, se você tratar bem a lavoura do café, ela te dá a resposta. Ela te entrega, ela te devolve. Tem um ditado que eu sou corretor de café, trabalho de Bolsa, mas eu tenho satisfação de dizer com o senhor Caipira, interior. Então, é o seguinte, o café, ele primeiro veste ele para depois vestir o dono. Para vestir ele, ele depende principalmente do pessoal que faz os defensivos agrícolas, a adobagem, etc. Então, se você não der para ele a capacidade dele de se defender, de ficar saudável, de pé, ele não vai produzir. Então, esse ano foi resultado de um grande trabalho da Singenta, que é a patrocinadora de qualidade de barter no Brasil. Isso aí foi uma coisa, um sistema que foi desenvolvido. Começou na soja, veio para o café e no café caiu como uma luva. Então, o que acontece? Você falou aí de que a capacidade do Estado de São Paulo é de mais ou menos 7. O que falta entre os 6 e os 7? Ou por que estava com menos de 6 antes e agora conseguiu dar essa alavancada? Porque os preços vieram, têm melhorado ano a ano, mas esse ano deu uma esticada e a produção já estava lá. É, graças a Deus. Olha, você tem que fazer uma análise do preço. O preço em dólar estava baixo, depois recuperou um pouquinho, está no nível histórico lá. Mas o real, desvalorizando, ajudou muito o produtor. Perfeito? Então, a capacidade que eu falo, 7, talvez, é que se todos os pés produzissem. Só que o produtor, como o pessoal da Assigento pode falar muito bem aí agora, ele sempre faz uma reciclagem no pé. O pé, quando o café é muito carregado, ele sofre. Então, existe a bianualidade. Então, o produtor, ele pega o café que está muito sofrido, ele faz uma recepa, ele faz um esqueletamento, ele trata do café. Como se fosse uma namorada dele. Ele vai lá e trata dele, prepara tudo direitinho para ele ficar e vir com carga forte. Então, o ano que vem, por exemplo, 2021, é um ano que vai ter o reflexo dessa produtividade que teve este ano. Então, o pessoal vai pegar o café, vai preparar o café, para que depois de 2000... Ele vai produzir esse ano que vem. Mas, no ano de 2022, se não tiver nenhum problema, vai vir com força. Entendeu? Vamos passar aí para o Diego aí desenvolver. Eu estava falando sobre a safra de São Paulo, Diego, que atingiu os 6 milhões. Eu estava falando sobre a capacidade de resposta dos carros. Voltou ainda a batata. Vamos perguntar aqui para o Zé Naves. Você está falando aí de vestir a namorada, vestir a nuiva. Zé, depois que faz esse trabalho todo, o batata está acostumado a comercializar, né? Mas, para ele comercializar, você tem que separar, você tem que criar esse quadro aí que está atrás de você, né? Eu imagino que é o quadro de intensidade da bebida, de qualidade da bebida. Como é que está? Me conta um pouquinho desse trabalho que vem depois do cafezal bem tratado, depois de uma boa chuva, depois do clima favorável, favorável, você vai chegar numa boa qualidade antes de chegar lá na mão do batata para negociar. Como é que está isso aí? Está isso, com certeza. E falar de qualidade, eu sou suspeito para falar, né? Sou um apaixonado por café. Nasci numa cidade produtora e vivi muito tempo lá até chegar aqui hoje na Singento. E café, né? Falar sobre qualidade, evolução da qualidade, desde a lavoura até, propriamente dito, batata, fazer dinheiro com esse café. Tem uma trajetória imensa, né? Tem o suor árduo do produtor, né? Que investiu, perdeu noites de sono para cuidar da lavoura, para fazer o pós-colheita, colher, secar. Existe toda uma parte de beneficiamento, processamento e padronização do café para, propriamente dito, você categorizar a qualidade do grão nessa roda de sabores que você acabou de mencionar, secretário, que é o mundinho do café especial, né? O café de alta qualidade. E, para contextualizar um pouco, a gente vai falar que a evolução da qualidade em si, ela emana de séculos, né? De muito trabalho, muito desenvolvimento, muita mudança, bem como muito relacionamento. Que café é isso? Café e qualidade é relacionamento, né? A bebida, até então, lá nos primórdios, era testado, até mesmo provado através do fruto, frutinho cereja, né? E isso transcorreu séculos aí, veio a se ter um café coado, torrado, coado, e sendo servido na xícara, e mostrando a qualidade do produto café, né? E a plataforma No Coffee, ela foi pioneira, assim como o Batata disse, a singenta, e, há mais de 12 anos, ajuda justamente o produtor, nesse momento, né? Do plantio, a colheita e o pós-colheita, através da plataforma Treinamentos e Suporte, para produzir um café de alta performance, de alta qualidade, né? E alta produtividade, que vai representar justamente nesse café que a gente vem tomando aqui, numa canequinha de excelente qualidade. Bom, não, você sabe que aqui, viu, Batata, Zé Naves, na Secretaria da Agricultura, eu assumi junto com o governador João Dória, no início de 2019. E de lá para cá, a gente tem trabalhado junto com as equipes da Extensão Rural, para que a gente, e da pesquisa, né? Os dois em conjunto, para que a gente possa entender o que mais precisa ser levado para o campo, em termos de tecnologia, ou em termos de manejo, para que a gente possa melhorar substancialmente a produção, mas, essencialmente, a renda do produtor rural. E a palavra que nós encontramos, e que é a ferramenta que a gente tem usado, é gestão, né? Quanto mais gestão você tem dentro da propriedade, mais você fica ansioso, porque você começa a olhar um monte de número e planilha de Excel no seu computador e começa a entender de contabilidade de custo, começa a entender de margem, daí tem que fazer o red, e tem que arrumar contrato de venda, isso te dá, é um trabalho grande, mas dá um resultado muito grande para o produtor, porque ele consegue, mesmo num mercado que ele não tem controle, que é o mercado de commodities, ele começa a ter mais ou menos uma previsibilidade do que pode acontecer. O café é muito isso, né, Batata? Você tem uma... tendo uma boa gestão e fazendo o seu red, a sua gestão de risco bem feita, você, mesmo nos mercados não tão bons, você consegue auferir aí alguma margem, não é isso? Sem sombra de dúvida. Hoje, no Brasil, existe, se profissionalizou muito. A gente teve a capacidade de renovar e de fazer a gestão, como a gente acabou de dizer. Por exemplo, muita gente acreditava e se deu com os bolos na água que o Brasil, na época da colheita, que é de junho, julho até agosto, iria ter aquela pressão. Por exemplo, o café desse ano, teve uma safra, todo mundo discute de 65 a 70, mas deveria ter uma pressão justamente nessa época que nós estamos, correto ou não? Pressão que significa que o cara colheu e vai vender. Mas esse café foi totalmente negociado antecipadamente. Por exemplo, o sistema de barter desenvolvido pela Extingenta e por algumas outras companhias concorrentes dela, ele veio dar uma sustentabilidade ao produtor. Você imagina, um camarada lá de Franca, ele produz, ele tem a capacidade de... O pai café dele, por exemplo, a Extingenta já foi visitar ele, já sabe quanto é que ele tem capacidade de produzir e quais são os produtos que ele necessita para manter aquela produtividade. Então, ele vai lá e fornece para o cara, olha, eu tenho tantos desse produto que você vai usar, desde você ter que comprar comigo, me dá o equivalente a tanta saca de café por cada litro que você vai ter disso, por cada saca. E isso ele dá o quê? Ele cria a sustentabilidade do cara. O cara não corre o risco de quebrar. Então, ele sabe que ele vai produzir e o excesso que ele produzir, que ele não necessita para ele manter o negócio dele, ele vai ser louco dele. Isso, hoje você vê, por exemplo, a minha corretora, você falou concorna, é concorta, é H concorta. Então, todo dia a gente pega, por exemplo, o fechamento do mercado da B3, pega a projeção do dólar em reais para o futuro de 2021, você pega aquele valor, faz a projeção de quanto vai ter o café preparado para entregar na bolsa. Já tivemos, esses dias atrás, aí que o dólar bateu a 100, quase 800 reais bruto, valor bruto, uma saca de café. Então, o café saiu de 400, projetou, foi a tanto e tanto, Então, nesse momento, o cara pode fazer o red puro na bolsa, pegar o futuro dele, pegar, você tiver condição financeira, tiver um parceiro que financia ele, ele faz isso, ou ele ir, por exemplo, diretamente no trade, que é a trade da Syngenta, que é no café, que ele vai comprar esse café desse rapaz no futuro, através de produto ou através de compra futura, baseando naquilo que está projetado. Correto, não, Diego? Quantos por cento da produção, Batata, você vende, o produtor, em média, tem vendido antecipadamente? Porque aqui tem um negócio também para você otimizar o seu ganho. A ideia que eu sempre tive e passo aqui é que a gente tenha que pelo menos fazer o red dos nossos custos. Ou seja, você conseguir fechar os seus custos. Depois, você pode até vender um pouco mais, mas você fica ali livre para arbitrar, para jogar com o mercado acima dos seus custos. Hoje, quantos por cento em média da produção de café é comercializada antecipadamente? Essa resposta vale milhões, hein, campeão? Eu vou te contar uma coisa, eu vou te contar para você, eu vou dar o meu número. Eu acho que tranquilamente, porque acontece o seguinte, uma coisa importante a se falar, veio a pioneirice da Nutrejo, da Nutrejo, da Nutrejo, tudo isso, a Nutrejo era uma empresa que fazia negociação do café que eles trocavam. A Nutrejo já se especializou mais em qualidade, isso é uma coisa relevando a outra, uma começou com a trade que é o café de combate, o café normal, e depois vem o outro que é o marketing, é a qualidade, o supra sumo. Então, eu vou te dizer o seguinte para você, eu calculo que esse número pode ser surpreendente, como acabei de falar agora há pouco, muita gente, que sempre acha que vai ter a pressão da safra, uma safra de 70 milhões, 65, vai ter uma safra, vai ter uma pressão, nós estamos em plena safra aqui em setembro e não tem pressão, o mercado subiu, o mercado está caindo hoje, andou retraindo, devido à previsão de que vai chover, vai restabelecer chuva, etc e tal. Então, São Pedro é jogo duro, ele não faz trato com qualquer um, não, de vez em quando ele fala que vai chover, depois não chove, aí complica tudo. Então, eu costumo dizer uma coisa, corretor não é fácil, eu te perguntei o percentual, você contou um monte de coisa aqui, não falou o percentual. O cara não vende o café dele antecipado de N1. Vou falar uma coisa para você, vou falar uma coisa para você, tem um amigo meu que falou um negócio hoje, ele recebeu uma quantidade de café enorme dentro do seu, do trato, do trabalho dele. e dessa quantidade enorme que ele comprou, só 10% a empresa dele não comprou, os cafés que estavam lá foram entregues e foram comercializados. Ou seja, café com produto, com preço bom, o produtor vende, o produtor deixou de ser jogador. Eu costumo falar isso, eu tenho 40 anos de experiência, graças a Deus, estou velho, mas não estou caduco, não. Eu costumo dizer o seguinte, o produtor tem que garantir o seu negócio. O que é garantir o seu negócio? Se ele vai produzir 10 mil sacos, ele custa 4, 5, para ele manter o padrão dele, ele tem que negociar aquilo. E o resto, ele vai realizar o lucro fantástico, podendo comemorar em qualquer lugar do mundo o estourante de champanhe, ou se der tudo errado, ele vai na padaria tomar uma cerveja e acabou. Mas é importante que ele não colocou em risco o seu negócio, as tuas fazendas do seu negócio. Isso que ele vai fazer. Mas eu acho que a cada dia... Nunca devemos aportar a fazenda, não é, Batano? Exatamente. Não põe em risco a fazenda, de jeito nenhum. Então, eu quero dizer para você que é difícil falar isso, muito difícil, mas o pessoal da Nucof, da Nutritic, pode falar para mim quanto que eles fazem. Eu acho, calculo eu, que no mínimo 50% já foi negociado. Eu não sou... Uma coisa que eu nunca consegui ser foi cafeicultor. essa é uma... É a cereja do bolo da agricultura, é um trabalho bastante difícil que precisa ser feito, mas o Brasil tem uma história, e aí talvez o Batata e você e o Zé possam me ajudar, que é o seguinte, vários lugares do mundo produzem café. No entanto, é no Brasil onde o produtor rural ou cafeicultor consegue oferir o maior percentual do valor total do café. Você vai em países na África, em países no Vietnã, o que chega para o produtor no Vietnã, se não me lembro bem, era 5% ou 10% do valor do café. Ou seja, se entrega o café a valores muito baixos e quem acaba ganhando é da cadeia para frente. No Brasil é diferente. A gente conseguiu aqui montar um sistema onde o produtor rural realmente ganha uma parte relevante do valor da cadeia. Mesmo assim, nós temos na Europa, nós temos nos Estados Unidos, outra parte da cadeia, que é a cadeia baseada no consumidor, onde você tem muito valor agregado. Zé, fala um pouquinho para a gente aqui, enquanto não resolve a questão do Diego, essa questão do barista. O barista é uma nova profissão que apareceu e de fato virou um sommelier do café. Ele está realmente mudando, o próprio barista está mudando o café, porque hoje a grande tendência não é apenas a gente ter uma... um... um lote único de café, e sim o que a gente chama de blend, que é a mistura de várias origens e você criar o seu café próprio. Conta um pouco para a gente disso, como é que é essa história? Bom, isso daí vamos pensar. Eu não sou barista, eu sou degustador, classificador, especialista em café, apreciador de café, não tramito na parte de cafeteria, que a ação do barista é o quê? Pegar a informação que o degustador, que o especialista avalia do café como um todo e transformá-la através de métodos de preparo, seja um café filtrado, seja um café expresso, seja um café feito no sistema de Aeropress, de prensa francesa, extrair o máximo dele ali para mostrar para o consumidor que de um único café ou de a junção de vários cafés, você cria novos sabores, novas nuances para o mais variado tipo de consumidor. O consumidor quer um café com mais acidez, o barista, assim como eu, consegue desenvolver através da torre ou através de blends de grãos, aquela característica única que aquele consumidor quer realmente provar ali na xícara dele. O barista veio para realmente dar força nesse segmento de qualidade, porque ele é especialista que vai ter a melhor performance de extração do café produzido pelo produtor, reconhecido pelo avaliador, transformado isso em um café coado ou filtrado na xícara. Então, assim, a gente fala de um mercado de ondas da qualidade do café. O barista entrou justamente na terceira onda que foi essa transformação pós-consumos em cafeteria e o cara se especializar em fazer drinks ou bebidas oriundas do café, desde um café quentinho filtrado até um cold brew, um café gelado, estaída a frio, e até os novos cafés ou os novos perfis de cafés que estão sendo desenvolvidos no Brasil através de inovações, através de fermentações controladas, que a própria Nucof, através da plataforma, criou em parceria com a Universidade de Lagras. É a fermentação controlada com ensaio amplo em várias fazendas, onde tanto os degustadores, os baristas, o mercado de cafeteria, bem como o consumidor futuramente vai estar acessando esses cafés de alta performance, reconhecidos não só aqui, mas também lá fora no mercado internacional, que vai chegar ao ponto de um leigo saber diferenciar um café de alta performance de um café convencional através das extrações que o barista, esse profissional, faz no momento da extração do café. É um mercado transformador que vem se moldando ano após ano, é um cenário de 15 anos recente dessa transformação contínua, que está em evidência agora dentro do estado de São Paulo principalmente, a gente viu um boom de cafeterias especializadas sendo abertas, tem amigos meus que têm sua própria cafeteria e que levam justamente essa história, essa qualidade, todo esse know-how, todo esse conhecimento de sabor através da xícara até o consumidor paulista. Então, é algo cativante, muito bom falar sobre qualidade. Muito bom, super interessante. Eu não sei se vocês sabem dessa história, quem está nos assistindo aqui, e essa história do café que a gente está vendo aqui, essa história é uma história recente, porque até 1990, até a gente fazer a privatização do agro-brasileiro, era presidente naquela época o presidente Collor, e ele fez aí, fechou o Instituto Brasileiro de Café, fechou o Instituto de Açúcar e Álcool, fechou a CETRIN, que era a central de importação de trigo, e de fato passou o protagonismo, passou a responsabilidade do agronegócio para o setor privado. Até lá, o que acontecia? Se vendia café por quilo, por tonelada, por saco, por volume, e não por qualidade. Então, o produtor não era incentivado, ele não era incentivado a produzir um café diferenciado, um café de qualidade, ninguém pagava por aquilo. E, portanto, o Brasil acabava sendo o maior fornecedor de café da Colômbia. A Colômbia foi lá, fez uma boa marca, café da Colômbia, vendeu esse café nos Estados Unidos, se posicionou muito bem, e o Brasil ficou conhecido como um café de baixa qualidade. Quando acontece essa transformação no agro, um grupo de cafeicultores, 12 cafeicultores do Brasil, se unem e olham aquilo como uma oportunidade. Muitos ficaram preocupados, para quem vai comprar o nosso café se o governo não compra mais? quem vai fazer estoque regulador? E esse grupo de cafeicultores montaram lá a Associação Brasileira de Cafés Especiais. E aí, um desses protagonistas, meu grande amigo Marcelo Vieira, montou e montaram uma malinha ali, uma malinha tipo 007 e começaram a viajar o mundo, mostrando cada um o seu café, a sua qualidade e o mundo se espantou com o Brasil. chegou no Japão, mostrou aquele café para o japonês, falou assim, isso não é possível, isso não pode ser café brasileiro. Eu compro o café do mundo inteiro há tantos anos e esse café nunca chegou aqui. Pois é, agora o agro é privado no Brasil e nós vamos fazer a coisa acontecer. E isso foi assim, chegaram nos Estados Unidos, lá em Seattle, nos Estados Unidos, no estado de Washington, na sede da Starbucks e a propaganda da Starbucks era we have all coffees of the world but Brazilian. Ou seja, nós temos todos os cafés do mundo menos o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro era tido como um café de baixa qualidade. Hoje eu não sei exatamente, mas hoje a Starbucks, eu acho que mais de 70% do que ela compra de café no mundo, ela compra do Brasil. ou seja, nós transformamos essa visão do café brasileiro naqueles que entendem, naqueles que compram de maneira total a partir do momento que o setor privado realmente toma e ocupa esse espaço fundamentalmente e tira o governo de ação. Então, o processo, se tem um farol no Brasil, que é o farol liberal, que é o farol que mostra as oportunidades liberais de ter um Estado menor, é, sem dúvida alguma, o agro e o café como o ponta de lança dessa enorme transformação e hoje está presente no mundo todo o café brasileiro. Bom, vamos chamar só um vídeo que foi feito aqui que mostra os poloneses falando sobre como eles estão hoje trabalhando toda essa questão do café. E aí a gente volta para os nossos amigos aqui depois para comentar. Vamos ouvir. o café do café do café do café do café do café do café Uważam, que são muito bom com muito muito potencial, muito potencial, muito muito me impressionou e acho que que é o café ou barista agora tem agora há muito mais mais de frutas, 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 acho que é que é que é eu vou pôr com as pessoas africas, como Kenia, Etiopia ou Burundia. São duas coisas que eu gostaria de ter em sua oferta. As pessoas fermentadas são certamente mais frutas. A gente tem frutas. Brasilia se conhece com frutas, com frutas, com frutas. A gente tem frutas. A gente tem frutas. A gente tem frutas é frutas. A gente tem frutas é frutas que é frutas e frutas. Naquele item é frutas que é frutas. É frutas. Um t É frutas é frutas. é muito bom, é muito legal mas é só o preço porque na pewno hoje são muito diferentes no sentido, que eu me senti muito gostei que eram delicadas e mais profunda e a kwas da minha não foi tão difícil porque eu acho que a brasilia é muito forte a quássão. Foi totalmente diferente do que todos os ingredientes na mesa, sempre quando era uma quássão com a fermentação. Foi muito interessante, sempre com a quássão, mas os ovos, jacolho e lixinha, foram muito fermentados. Foi assim como sentir. Para o dia, não há uma possibilidade de provar a kávê de Brazília, que tem um gosto de pôssemos, um gosto de pôssemos, um gosto de pôssemos de fermentação, que são muito gostos de fermentação do Neymar e do Esquimão. porque brasileira é uma coisa que pode ser diferente por causa desse projeto Estamos muito interessados E, obviamente, nós precisamos irmos a ver a gente que está fazendo a câmera. Mas, nós somos muito interessantes e estamos interessados projetos de współpracidade em termos de desenvolvimento. Você sabia? O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde para a água. É o segundo produto mais comercializado do mundo, perdendo apenas para o petróleo. No coração da cidade de São Paulo, há um dos maiores cafezais urbanos do país. O espaço é mantido pelo Instituto Biológico e, uma vez por ano, os paulistanos podem ter a experiência de colher café no pé. Muito bem. Bom, vocês viram aí o vídeo. Era exatamente o que eu estava dizendo antes do vídeo, que o café brasileiro se transformou. Ele realmente, hoje, é a sensação do mercado de café no mundo, entre os baristas e, obviamente, entre todas as cafeterias e o que tem de melhor no mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O secretário, a gente está falando, eu falei muito da Sinjeta, a Sinjeta tem parcerias, inclusive com cooperativas. O produto que a Sinjeta faz e que a Nutriente transforma... É um moço, né? Não, não é isso. A Sinjeta, por exemplo, eu vou em cooperativas, onde o produto que a Sinjeta faz está lá no book das cooperativas. A cooperativa faz o quê? Ela tem o quadro dela de engenheiros, agrônomos, visita o produtor, sabe a necessidade que o produtor tem, e também faz o BART, também é cooperativa. Não é só cooperativa. Porque começou tudo com o CPR do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nas décadas de 1980, desenvolveu o CPR, vendia. Era um negócio muito bom, mas é aquela história, que até brinquei agora há pouco com o Diego e com o Ravis, que é a galinha dos volvos de ouro. O cara cobrava 6% antecipado de juros para fazer o seu fiador, e vendia, fazia leilão, todo mundo comprava, e vendia na bolsa e fazia operação financeira. Só que, em um determinado tempo, o Banco do Brasil, por isso, não quero mais pegar físico, porque tinha problema de vez em quando a entrega, isso e aquilo. Eu quero fazer a CPR financeira. E aí o produtor se negou. Só que ele abriu espaço para o setor privado entrar. Aí entrou a Sinjeta fazendo o BART dela, entrou exportadores e cooperativas que fazem o BART dela. faz o BART com o produto que a Sinjeta produz, oferece para o cara e compra para o cara. Então, isso manteve e deu a sustentabilidade no café do Brasil. E, a partir do momento que você tem a sustentabilidade, você não tem necessidade de vender almoço para comprar janta, você começa a cuidar do seu café. Faz o carinho a mais. Então, falar, vou fazer... Você sabe que a cereja CD é a cereja descascada. Então, a época do ano, conforme o clima, o produtor consegue fazer. Isso é um café premiadíssimo. Todo mundo gosta do carro do CD. Então, tem também o café que bebe mole. É que isso aí é tudo colhido no pano, não é um colhido com máquina. É um tratamento muito mais específico. O produtor é um apaixonado pelo café. Então, uma coisa que eu ouvi, e eu não tenho conhecimento, que eu nunca fui lá na Índia, que na Índia tem café também, só que na Índia diz que o cafeicultor abriu uma cafeteria perto da universidade, os filhos dele que iam estudar na universidade teriam a cafeteria e se autossustentar. Isso também é um desenvolvimento e vai se aumentando o consumo em lugares que se consumia chá, que era tradicionalmente que o consumidor de chá começa a consumir café. Daí nós estamos hoje no mundo com 180 milhões de sacos de consumo. E o Brasil exporta 40 milhões, que eu vi hoje, pelo seu café, daqui a pouco eu comento. E foi surpresa, uma surpresa para mim, acho que até o Zé também foi surpreso, e o Diego também, que desse café é o café diferenciado, o secretário que eles falam, que é o café espécie, mas para eles é diferenciado, que é em torno de quase, deve estar chegando perto de 4 milhões, que era 3,2 mil no ano passado. Do que dizem, né, Batata, é que 12% do mercado internacional já é de cafés especiais, né? E ele já representa, os 12%, representa 20% em termos de receita do café exportado no Brasil. Então, de fato, é algo surpreendente o que a gente tem visto aqui. E acho que só fazendo um adendo nessa questão do cafés especiais, comparando o café brasileiro com o café queniano, com o café da América Central, é que aqui a gente produz alta qualidade, mas alta escala, né, alto volume. E é isso que facilita o seu trabalho. Você também não vai comprar dois sacos de café para fazer uma transação, não vale a viagem, né? Então, acho que esse é um aspecto importante do Brasil aí, para ocupar esse espaço, não? Exatamente. Não, mas a verdade é que o Brasil já ocupou esse espaço. A verdade é que a Colômbia, uma vez eu encontrei um colombiano, ele veio visitar o Brasil, e eu o levei no sul de Minas, e ele subiu numa caminhonete que a gente estava, e o olhou para um lado, viu o café, para o outro lado, viu o café, para o outro lado, viu o café. Ele começou a falar, Madre de Deus, o que é isso? Ou seja, ele virou para mim, depois ele foi jantar e falou assim, eu preciso falar com o pessoal da Colômbia que nós precisamos fazer só café especial, porque café, café no perfil da palavra comodice, não tem como competir com o Brasil. E o Brasil se aprimorou cada vez mais e produz qualidade. O que eu falei agora, a cereja descascada, a cereja descascada é um período, e custa caro também preparar, só que se tiver um período muito chuveiro, não dá para fazer. O Brasil tem a capacidade, ele se profissionalizou. Ou seja, você pega uma cooperativa, onde você sabe quem é o maior, sem querer fazer, quem é o maior exportador de café do mundo, é a cooperativa de baixo pé. Poxa, e ela compete com os grandes multinacionais que estão aqui no Brasil. Ela não compete. Você pega os dez maiores exportadores, tem duas exportadoras brasileiras que estão competindo, o resto é tudo multinacional. Então, você imagina uma multinacional, qual é o custo de dinheiro dela? O pessoal de baixo pé, as duas cooperativas, por incrível que pareça, as duas exportadoras de brasileira, as maiores são de baixo pé. Esse caso, Batata, que você falou, das exportadoras serem internacionais, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui na secretaria, conversado bastante, é a questão do mercado consumidor. No passado, era muito um trabalho onde nós queríamos vender aquilo que nós produzíamos. Hoje, não. Hoje, você tem que produzir aquilo que o mercado quer comprar. E, portanto, esses grandes mercados internacionais, que têm uma renda alta, você pega só o mercado da União Europeia, são 500 milhões de consumidores, que têm uma renda média, o consumo é de 35 mil dólares por ano. Ou seja, um dos melhores índices de renda no mundo. Esse consumidor, ele vai consumir café. E a trading local, quem tem acesso a esses contratos de venda, no fundo, tem uma força muito grande. Acho que o próximo passo do agro-brasileiro é, de fato, ir ocupando esses espaços. E só com a commodity, ou seja, sem a marca, é muito difícil a gente ocupar. Então, a gente vê agora o mercado de proteína animal. Está ocupando espaço, por quê? Está colocando a marca, está mostrando a origem, a rastreabilidade, o nosso café. Cada um desses produtores aqui que faz os cafés especiais, e eles também estão mostrando a sua marca, a sua origem, a sua qualidade, tudo atestado por vários níveis diferentes de qualidade, desde a certificação lá da produção, até passando por profissionais como você, Batata, que faz a corretagem desse produto. Então, de fato, o mercado é muito importante, o Brasil é uma fonte, uma fonte de fornecimento. Mas tem que olhar sempre por essa questão de ter atestado que ele faz muito bem feito o trabalho. Bom, pessoal, nós estamos chegando no final aqui. Eu queria, só para a gente concluir, sugerir aqui um brinde nosso com o café. Por que o brinde com o café? Porque esse é, essa é a bebida mais capitalista e mais diplomática do mundo. Porque não tem nenhum contrato de negócio e não tem nenhum acordo internacional, seja bilateral, multilateral, que depois de assinar o contrato, o pessoal não toma, naquela reunião, não teve ali várias xícaras de café. Então, é a bebida do negócio. Então, eu queria agradecer a presença do Batata, agradecer a presença do Zé Naves, do Diego. Infelizmente, o Diego caiu, nós não conseguimos mantê-lo aqui no ar, mas depois a gente faz um outro bate-papo com ele aí. Mas agradecer a presença de vocês, agradecer o prestígio que vocês deram à nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. e oferecer aqui, então, um drink nosso, um brinde que a gente vai celebrar com a nossa chica, nossa caneca de café. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês, obrigado. E salve o Brasil do café, né? Você sabia? O Instituto Agronômico possui o maior banco genético nacional de café, cuja diversidade permite o desenvolvimento de novas cultivares mais produtivas, resistentes a doenças e com características que agradam produtor, indústria e consumidor. O café foi um dos pilares do desenvolvimento econômico do território paulista. As laterais do brasão do Estado são adornadas por ramos de café frutificados, simbolizando a sua importância. a sua importância.